Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos direciona. Por isso nós vamos nos colocar na presença de Deus, implorando a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia, a sua luz e a sua direção. Para a nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor. Me ensina a fazer tua vontade. Me ensina, Senhor, a viver a tua vontade. Ensina-me a tua palavra, guia-me pela tua palavra, guarda-me pela tua palavra, ilumina-me pela tua palavra. Que a tua palavra seja a luz a direcionar minha vida e o meu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que benção, meus irmãos, estarmos juntos aqui na mesa da palavra. Para junto comungarmos a palavra, sermos alimentados pela palavra do Senhor, nosso Deus. Convido você a abrir seu caderno, seu diário espiritual, a sua Bíblia. E vamos hoje meditar Lucas, coloque aí no seu caderno Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, versículos de 13 a 21. E vamos nos alimentar dessa palavra, deixar que essa palavra agora caia em nosso coração e produza os frutos para a nossa conversão. Jesus respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes, atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de seus bens. Então, meus irmãos, já vamos pegar esse versículo 15, e desse versículo 15 nós vamos deixar que ele direcione nossa meditação, nosso estudo da palavra de Deus no dia de hoje. Então, nesse versículo 15, ele tem duas partes. A parte A, nós podemos chamá-lo de ordem. Aqui está uma ordem de Deus para nós. Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância. Nós passaremos o dia inteiro meditando só essa direção de Jesus para a nossa vida. E quando Jesus diz atenção, é porque precisamos prestar bastante atenção, não é pouca atenção, não. É toda atenção necessária para a direção que a palavra de Deus está nos ordenando. Você veja que a motivação foi a pergunta que esse homem fez a ele. Foi a ajuda que esse homem pediu a ele. Mestre, vai falar com meu irmão para que meu irmão possa repartir a herança comigo. Talvez os pais tenham falecido e tenham herdado herança. Naquele tempo não tinha as leis que regiam com tanta mais clareza como hoje, mas imagina hoje com leis. Nós temos todos os conflitos, brigas, desentendimentos por causa de herança. Quero imaginar como também não era naquela época, ainda que existiam algumas prescrições, mas não tão claras como de hoje. Veja, mas aqui o problema não é só a questão da herança. Herança, herança diz respeito a bens materiais, herança diz respeito a dinheiro. Aqui todo o fundo, na verdade, é o lugar que o dinheiro ocupa dentro do coração do homem. O dinheiro na frente, ele é uma necessidade, porque ele, o dinheiro, é a moeda de troca nas relações comerciais que nós estabelecemos no mundo em que estamos. Não dá para adquirir nada, possuir nada na vida, as necessidades básicas, se não temos o dinheiro para comprar. Então, o dinheiro é uma necessidade. Mas de frente o vemos assim. A questão é o que está por trás dele. O que infla a relação humana com o dinheiro é aquilo que Jesus está hoje nos prevenindo, a ganância. Porque o dinheiro para ter tem que ganhar. Para ganhar, o homem vai, tipo, trabalhando, buscando ou ganhando o que gera no coração humano a ganância, que é a sede de ganhar sempre mais. Quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais, e quem tem mais quer sempre ter mais mais. Ou seja, o coração humano não se sacia. Nenhuma quantidade de dinheiro é capaz de saciar a ganância do coração humano. É uma sede insaciável, a sede da posse, do ter. E tudo aquilo que o dinheiro acaba gerando nas relações humanas. Uma verdadeira escravidão, dependência, submissão de uns para com os outros. Você vê o trato, que muitas vezes recebe uma pessoa que não tem dinheiro e uma pessoa que tem dinheiro. Basta ver o quanto as vezes as pessoas perdem o sono, a paz. Uma pessoa gananciosa nunca tem saúde. O que ela ganha é para gastar na saúde. Como muitas vezes ele não gasta, porque para gastar em saúde não é só ter médico e remédio. Mas é cuidar-se, muitas vezes não cuida. Porque o ganhar dinheiro como ganância gera um desgaste mental e emocional. O dinheiro que é adquirido de forma trabalhada, honesta, de uma forma pacífica, ele tem sua benesse. Sua importância na vida de um pai de família, na vida de uma mãe de família, na vida de cada um de nós. Mas a partir do momento em que você passa a ser movido pela ganância, a ganância, ela gera os piores sentimentos no coração humano. Coloca o ser humano para sentir-se melhor que os outros. Ele desperta a vaidade e a vaidade vai cercando-nos de egoísmo, de orgulho, de soberba, de engrandecimento e outros sentimentos que depreciam a nossa natureza humana. Então, a ordem de Jesus é clara, guardai-vos, precavei-vos de todo tipo de ganância. E aí Jesus nos dá um princípio que é o versículo B do capítulo 15. Que princípio é esse? Pois a vida de um ser humano não consiste na abundância de seus bens. A vida de alguém não consiste naquilo que ele tem. Não, esse não é o sentido da vida. O sentido da vida é nós cuidarmos do que temos, mas não sermos apossados pelos bens que temos. Porque muitas vezes nós, os bens tomam conta de nós. O primeiro toma conta de nós. E a vida humana não consiste na abundância. Eu tenho muitas posses. E a pessoa, nessa conta vantagens, sentir-se melhor, maior. E aí Jesus conta então essa parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Aí ele ponderava consigo mesmo. O que vou fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu. Ah, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores neles. Vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Interessante o coração do homem, né? Ele tem só pensando em ter mais. Só pensando em adquirir mais. O que vou fazer com tudo isso? Não ser capaz de olhar para o lado. Mas só olhar para dentro de si. O que eu posso fazer para ajudar quem não tem? Como é que eu posso fazer para não juntar tudo o que tem em cima de mim? Não. Já que eu tenho, eu posso é ter mais. Essa é a visão mundana, gananciosa, que toma conta muitas vezes do coração de muitos de nós. Então eu direi para mim mesmo. Minha alma tens uma boa reserva para muitos anos. Agora curte, descansa, come, bebe, diverte-te. Então, a insensatez de achar que é ter, possuir e gozar do que tenho. Quando o homem pensa nisso, Deus responde, insensato, insano. Ainda nessa noite vai em vão tomar tua vida. A gente fica perguntando assim. Deus não está dizendo, eu vou vir tomar sua vida. Não, ele está dizendo que vão tomar a morte, a doença, a enfermidade. Diversos fatores podem vir e a vida humana nossa se abreviada. Ninguém sabe o dia que vai ser, nem a hora. Está vendo um rapaz de 20 anos, quase anos de saúde. Outro dia, ele padece, falece. O outro, quando pensa que está no auge da vida, a vida se esvai. E o que acumulaste, para quem será? Assim acontece a quem junta tesouros para si, mas não se torna rico diante de Deus. Onde está o teu tesouro? É aí que está o teu coração. Cuidado com a insensatez de juntar tesouros apenas para essa vida. Trazer aqui conosco, nosso querido padre Antônio Xavier. Hoje encontramos uma parábola muito legal, mas também muito triste. Trata-se desse homem que possuía grandes riquezas, e por causa das grandes riquezas reinvestidas ali na sua própria agricultura, o que aparece aqui, teve uma colheita gigantesca. E tendo essa grandíssima colheita, que ele ficou até preocupado, porque tinha mais do que ele conseguia guardar, ele resolve ampliar, então, os seus celeiros para guardar tudo ali, e poder, então, finalmente, ficar tranquilo por muito tempo, porque teria muito mais do que necessitava. E aqui, a advertência é essa. Sua vida vai ser tomada hoje. Isso é uma coisa importantíssima para a gente, sabe? Que nós não podemos ter na nossa vida simplesmente planos a longo prazo. É importante a gente ser feliz, buscar a felicidade no nosso próprio dia a dia. E é importante que a gente não esteja sozinho, como aparece esse homem nessa parábola. Às vezes, nós imaginamos que a felicidade, ela vem de uma realização que outros não consigam. E não é bem assim. Tem muita gente feliz com coisas que são básicas. E aqui, a gente precisa saber até onde vale a pena a gente trocar a vida da gente por posses. Muitas pessoas fazem isso. Em certo momento da vida, nós devemos até fazer esse tipo de coisa. Você tem que estudar para passar num concurso. Você tem que se dedicar para crescer profissionalmente, para fazer muita coisa. Mas chega um certo momento, que é o caso da vida desse homem, onde a sua vida já está chegando ao fim. E agora, mudou o seu critério. Deveria lembrar dos outros, deveria lembrar dessas coisas. Porque as posses que nós podemos ter, elas não engrandecem a nossa vida. Elas não nos colocam como grandes modelos. Se nós acompanharmos como acontece no mundo, aconteceu, aliás, lá atrás, muitos que conquistaram grandes posses, passaram os últimos anos da sua vida fazendo grandes doações. Então, juntaram para quê? No final das contas, perceberam que eles agregavam muito mais quando davam, do que quando eles estavam recebendo. E assim, escreveram uma nova página da sua vida na história. E é exatamente aqui onde entra aquilo que São Paulo nos lembra, nos Atos dos Apóstolos, de uma palavra de Jesus, que não está nos Evangelhos, que há mais alegria em dar do que exatamente em receber. E isso aqui é importantíssimo para a gente. Entender que quando nós já temos aquilo que nós precisamos, não nos custa nada também ajudar os outros, também permitir que eles ingressem. Porque se olharmos só para a nossa realidade, a gente pode estar construindo coisas que depois não nos serão úteis. Ou, às vezes, se convertem em problemas também para a nossa vida. Por isso é importante sempre olhar para essas coisas com bastante sobriedade e saber, né? Basta-nos aquilo que realmente nós precisamos e um pouquinho mais para te dar segurança. Mas, no mais, envolva pessoas e não se negue a fazer o bem quando ele estiver ao seu alcance. Senhor, converte o meu coração. Converte o meu coração para o desapego. Converte o meu coração para a simplicidade, para a humildade. Não deixe o meu coração ser movido pela ganância, pelo desejo, pela posse dos bens. Não deixe o meu coração ser movido pela insensatez, de colocar o sentido da vida nos bens materiais. Conduza-me, Senhor, pelo caminho da bem-aventurança evangélica. Conduza-me pela via da humildade, para que eu possa desejar os tesouros do céu, para que eu possa acumular todo o meu tesouro no reino celeste. E tudo que eu tenha de bens nessa vida, eu saiba repartir, dividir com os que não têm. Que a Tua graça, Senhor, me abençoe, me guarde, me proteja e me livre de todo o mal, em nome do Pai e do Filho. E do Espírito Santo. Muita paz de Deus no seu coração. A palavra de Deus continua iluminando e guiando os nossos passos. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.